A gente vai falando agora, gente, de mais uma campanha do Grupo RCN de Comunicação. Desta vez é uma campanha que vai movimentar e tem tudo a ver, gente, esporte, lazer pra quem gosta de futebol, Copa do Mundo, mas quem vai dar detalhes pra gente dessa campanha é o Fernando Moraes, que já está aqui nos nossos estúdios, que é o coordenador artístico do Grupo RCN. Bom dia, seja bem-vindo, Fernando. Bom dia, Ana Cristina, bom dia, Totó, bom dia pra nossa audiência. Pois é, Ana, que promoção legal, hein? O Grupo RCN sempre com promoções que fomentam o nosso comércio e trazem dinheiro pro bolso do povo que tanto precisa, né? Na última promoção, Ana Cristina, nós tivemos, além do sorteio, de vários sorteios de Milão, Milão na sua mão, ainda tivemos geladeira, tivemos viagem com acompanhante, vários prêmios especiais. Mas, dessa vez, Ana, é diferente. Por quê? Porque toda sexta-feira a gente vai sortear dinheiro. É dinheiro que o povo precisa, é dinheiro pra pagar um boleto, é dinheiro pra comprar o gás, é dinheiro pra pagar uma conta, é dinheiro que a gente vai sortear. Então, toda sexta-feira, Ana, nós teremos três sorteios. Por que três sorteios? Nós vamos premiar a nossa audiência, né? Toda sexta-feira, com 500 reais. Nós vamos premiar você que compra nas empresas parceiras da promoção. E, desta vez, Ana, nós temos uma novidade. Nós vamos, também, premiar o vendedor. Olha! Por quê? Porque o nosso comércio, a cada dia que passa, tá mais forte, mais pujante. E nós vamos, também, premiar você, que faz boas vendas. Você, que é um campeão de vendas aí na sua loja, na sua empresa. Por quê? Você vai até a empresa e, aí, de repente, o próprio vendedor vai ajudar. Às vezes, Ana, a gente vai, com tanta pressa, fazer alguma compra e a pessoa oferece algum cupom e você fala, ah, não, obrigado. O que o vendedor vai fazer? Vai te ajudar, vai pegar o próprio celular dele e vai fazer o cadastro ali. Lembrando, Ana, que essa promoção, já que a gente tá falando de uma promoção verde-amarelo, também é uma promoção verde no quesito sustentável. Por quê? O verde-amarelo, logicamente, por conta da seleção brasileira, é por conta da Copa do Mundo. Mas esse verde também é sustentável. Por quê? Porque o cupom vai ser virtual. Ou seja, nós não iremos imprimir cupons para degradar o meio ambiente e tal. Embora estamos na capital da celulose, né? Mas vamos economizar esse papel aí. O Grupo RCN, que é sustentável, tem painéis de energia fotovoltaica. Então, prima pela sustentabilidade do nosso planeta. Então, o cupom, Ana, vai ser virtual. Você vai fazer suas compras e você vai chegar lá. Na hora de pagar suas compras, o vendedor ou caixa vai te apresentar um QR Code. Você vai escanear esse QR Code e vai preencher ele com seus dados. É muito simples, muito rápido. Ah, meu celular não tem essa modernidade. Não tem o QR Code. Não tem problema, não. Ou você baixa ou não tem problema. Você acessa um link exclusivo por loja. Cada loja vai ter um link exclusivo. Você acessa aquele link e pronto. Faz a sua inscrição. Na sua inscrição, nesse formulário bem pequeno que você preenche, já tem o nome do vendedor. Se você for sorteado, o vendedor da loja que te atendeu aí, da empresa que te atendeu, que vendeu um produto, um serviço para você, vai ser sorteado também. Ou seja, você leva R$500, ele leva R$200. E que beleza, hein? Aí, para a nossa audiência, como é que vai funcionar? Você ouve o R$100 notícias, assiste o R$100 notícias, participa da programação da Cultura FM e da TVCHD, mandando sua nota de áudio para o seu programa favorito, mandando sua selfie para os programas da TVC. Continua da mesma maneira. Você vai mandar sua selfie, vai mandar sua nota de áudio e vai receber um link aí no seu telefone. Você vai clicar nesse link aí, vai colocar uma senha exclusiva que cada apresentador vai dizer essa senha aqui ao longo da programação. Vão ser várias senhas. Você coloca uma senha ali e pronto, também está concorrendo. É um cupom virtual para você que participa também pelo WhatsApp. Então, Ana, essa promoção vai premiar o nosso querido ouvinte e espectador, que acompanha a Cultura FM, a TVCHD, a nossa co-irmã Rádio Band FM, seja pelo rádio, seja pela televisão, seja pelas nossas lives. A gente está premiando essa nossa audiência. A gente está premiando também nessa promoção você que acredita no comércio de Três Lagos. Você que faz as suas compras aqui em Três Lagos. O seu suado dinheirinho é conquistado aqui em Três Lagos e é aqui que você abastece, é aqui que você faz a sua compra do mês, é aqui que você faz a sua compra de roupa, é aqui que você compra um produto ou um serviço. Então, é aqui que você vai faturar também R$500. E para o nosso querido amigo vendedor, que é o motor do nosso comércio, que está ali se esforçando, às vezes pega ali o cliente na unha, vem para cá, vem conhecer esse produto aqui, esse serviço. Então, temos também R$200 para você. R$500 para o ouvinte ou espectador, R$500 para você que compra nas empresas parceiras, R$200 para você que é vendedor. O sorteio será toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, meio-dia, no programa TVC Agora. Detalhe, Ana, vai ser retransmitido simultaneamente na Cultura FM e na Rádio Band FM. Então, o sorteio vai ser transmitido no TVC Agora, retransmitido simultaneamente nas rádios Cultura FM e Band FM, emissoras aqui do Grupo RCN. E aí, esteja você ouvindo a Band, a Cultura, assistindo a TVC ou uma de nossas lives, você vai saber se você faturou ou não. Se não faturou, não tem problema, não. Você concorre na próxima sexta-feira. Comprou hoje, você vai concorrendo até o final da campanha. Bom, que maravilha. Mais uma promoção do Grupo RCN de Comunicação. E vai até a Copa do Mundo, Fernanda, essa promoção? Vai até a Copa do Mundo. São seis meses de duração essa campanha. Se você tem alguma dúvida, é só acessar o nosso site, o rcn67.com.br barra pixverdeamarelo.tl pixverdeamarelo.tl rcn67.com.br barra pixverdeamarelo.tl Lá tem o regulamento, tem as perguntas frequentes. Enfim, é bem bacana essa promoção. Bom, Fernanda, inclusive também os comerciantes, as empresas que quiserem participar, né? Ser uma das empresas participantes, elas podem entrar em contato também com o Grupo RCN, né? Sim, sim. Isso ajuda no comércio, a movimentar o comércio, né, Fernanda? Esse tipo de promoção ajuda a aumentar as vendas do estabelecimento comercial, né? Sem dúvidas, Ana. Sem dúvidas. Então, você que ainda não participa das promoções do Grupo RCN, é só entrar em contato com um de nossos atendentes, um de nossos contatos comerciais aqui do Grupo RCN, ou ligar aqui no 3509-7500-3509-7500, pedir para falar com o departamento comercial. Vai ser muito bem atendido por um de nossos consultores, que vão explicar para você como fazer parte dessa promoção. Então, lembrando que além desses prêmios, que o seu cliente vai concorrer toda semana, você também leva um combo de mídia para divulgar os seus produtos ou serviços aqui nas rádios do Grupo RCN e também nas demais mídias complementares aqui do Grupo RCN. Maravilha, Fernanda. Obrigado pela sua participação. E sucesso, né, para o grupo nessa campanha novamente. Claro, para os nossos ouvintes e telespectadores, que serão os premiados, né? Só esqueci de um detalhe pequeno, Ana. Todo mundo leva a camiseta também. Levou a camisa, a camisa amarela o canarinho da torcida do Grupo RCN para a Copa do Mundo. Que maravilha. Começa o dia? Hoje é dia... Hoje é dia 13. Fora essa sexta. Na próxima, nós já temos sorteio. Olha que maravilha. Gente, quer participar? Fique atento, fica ligado aqui na nossa programação. RCN Notícias, enfim, toda a programação da Cultura, da TVC, nas nossas redes sociais, as redes sociais aqui do Grupo RCN de Comunicação, que vocês vão ter todos os detalhes, né, Fernanda? É isso aí, Ana. Obrigada. Obrigada.